olá meus amigos é eu tô falando hoje eu vou estar mostrando mais pra vocês aí mais um pouco do dia a dia tô eu aqui no final do sítio nosso aqui na parte alta dessa cerca pra lá que já é outra fazenda hoje eu vou estar mostrando um pouco que a gente está plantando cana aí para tratar das vacas está mostrando aí as muda já está dentro da das covas plantando aí que a gente vai tratar das vacas depois olha que bebe bela imagem que tem aí ó lá em baixão tá mas que tem aquela árvore ali no meio ali lá embaixo é a casa nossa aqui em cima que eu tava mostrando pra vocês essa cerca pra lá termina nosso nosso sítio e já tá jogada as muda no chão essa é a nossa rotina do dia a dia que nós faz de tudo plantar cana para tratar das vacas na hora que falta o pasto uma bela visão daqui de cima eu vou estar mostrando uma coisa que tem nesse pé de jaca aqui pessoal vocês veram também gosto das abelhinhas já tá aí mais ou menos um mês eu coloquei uma isca aqui e pela minha surpresa já acho que já fizeram um biquinho já estão estabilizada aí ó saíram agora estão assustadas essa isca é feito de uma garrafa pet de dois litros é essa aí pessoal quem gostou daquele joinha são um pouco do nosso dia a dia aí ó tá aí ó as muda de cana hora só jogar terra em cima esperar chover mais um pouco para elas botar um abraço tudo de bom fiquem todos com deus gratidão e paz e aí pessoal agora tá finalizando aqui o plantio da cana já vem meu pai tapando os buracos lá com a ajuda do nosso cavalo e aí e aí e aí é isso aí serviço feito aí ó tampou a cana você esperar chover para brotar e aí